Ela disse que tava comendo sorvete pensando na... da namorada dela Juro, ela falou isso Porque ela fala o tempo todo da namorada dela Então, ela falou assim Nossa, mano, isso aqui Não é aquela parada ali Daquele jeito lá Hã? Eu vou cair aqui Essas ativas sapabonas Olha lá, Thaís, ela tá te imaginando Tá te imaginando ali, ó Juro, mano Nossa, é tenso esse bagulho, hein? Sair com sapato apaixonado Não acerto não